Desde 2003, quando Lula começou a transformar o Brasil, e agora com a presidenta Dilma, os governos do PT trabalham para que a distribuição de renda no país seja mais justa. Além disso, estamos levando mais educação, mais saúde, mais segurança e mais oportunidades de emprego para todos os brasileiros. Por isso, em União da Vitória, vote 13, vote Pedro Ivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí